Não tenho cara mais de olhar pra sua cara Você não gosta mais de mim, o amor é coisa rara A noite é sua companheira e o bar é seu amigo Você já não encontra tempo pra ficar comigo Eu tento segurar um beijo solto em minha boca Eu tento me esconder do frio, não tirando a roupa Mas eu te amo tanto amor, eu vivo do seu desamor E a falta que você me faz tá me deixando louca Será que você não percebe que eu não vivo sem você? Tira um tempo e vem me ver Tira um tempo e vem me ver Será que você não percebe que eu sou louca por você? Tira um tempo e vem me ver Tira um tempo e vem me ver Eu tento segurar um beijo solto em minha boca Eu tento me esconder do frio, não tirando a roupa Mas eu te amo tanto amor, eu vivo do seu desamor E a falta que você me faz tá me deixando louca Será que você não percebe que eu não vivo sem você? Tira um tempo e vem me ver Tira um tempo e vem me ver Será que você não percebe que eu sou louca por você? Tira um tempo e vem me ver 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 Tira o tempo e vem me ver Tira o tempo e vem me ver Tira o tempo e vem me ver